Olá, meus irmãos, minhas irmãs, abençoados de Jesus, glória a Deus, a paz, uma excelente tarde a todos vocês. Esta é a oração contra a inveja, em pleno domingo, né? Cheguei do monte, tem pouco tempo, estávamos lá orando, clamando, foi uma bênção. Realizamos a consagração, tá aqui, ó, do pão, né? É um pão pra cada dia, aqui tem oito, mas sete pães basta, né? Ou sete bolachas, sete pulos, e a cada dia nós vamos comer um. E já consagrado no monte, tá? Você que não conseguiu participar da live, assiste a live gravada e consagra o seu pão e sua água. Consagra uma garrafinha de água que vai servir pra semana inteira também, tá? E tem gente que vai ser curado durante a semana, comendo do pão, bebendo da água. Sentiu uma dor? Come o pão, bebe a água. Sentiu algum mal, alguma opressão maligna? Coma do pão, bebe da água. Você está agindo com a fé. E quem age a fé é abençoado. Então não ande sem o pão e sem a água, tá? Esteja sempre aí pronto, preparado. Essa semana vai ser de muitos milagres em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos no mês da provisão. Deus há de prover na tua vida, de abençoar a tua vida, porque Ele é Deus, tá? Queria pedir pra você compartilhar esta oração contra a inveja com sete pessoas que estão sendo invejadas. Deus quebrará a maldição na vida dessas pessoas. E quem compartilhar, eu tirei uma foto linda lá do monte e eu quero dar essa foto pra você. Olha a foto aqui, ó, que eu tirei lá do monte, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu quero mandar essa foto abençoada, ungida aí no seu celular. Quem compartilhar, chama aqui e fala, bispo, manda a foto pra mim do monte. Eu vou mandar pra você, tá bom? Em nome de Jesus. E você que é novo por aqui, bem-vindo. Deus te abençoe poderosamente. Se inscreve no canal, aperta o sininho, toca na palavra todas. E você estará 100% inscrito aqui no canal de bênçãos, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou ler só um versículo que Deus me deu aqui, que fala acerca da inveja, que é uma arma forjada, né? A Bíblia fala assim, ó. Eis que eu criei o ferreiro, o invejoso, né? Que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Olha como é importante você saber. Tanto o ferreiro é uma benção, mas Deus está usando uma linguagem figurativa, né? Tanto o invejoso quanto a inveja são destruídas, canceladas, anuladas pelo poder de Deus. E ser coberto de bênçãos, receber o livramento é o nosso direito. Tá aqui a continuação do versículo, ó. Ele fala, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, diante de um tribunal, diante de pessoas. A Bíblia fala, tu as condenará. Porque esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. É o teu direito se proteger. A inveja não vai tocar em você porque é o teu direito, é a tua herança, procede de Deus. Assim como existe o invejoso e o mal, existe um Deus que te guarda e te protege e te livra de toda arma forjada. Forjada quer dizer uma arma que foi preparada de acordo com a sua vida. Ele fez ela pensando em você. Pra se encaixar no teu casamento, se encaixar na tua vida financeira, se encaixar na tua saúde. Tem muita gente com o casamento destruído por causa da inveja. Vida financeira destruída por causa da inveja. Saúde destruída por causa da inveja. Só que Deus tá falando que nós vamos condenar elas. Nós vamos destruir elas porque é o nosso direito. Quem se levanta contra ti, tá se levantando contra Deus. Porque Deus tá na sua vida e maldita seja a inveja. Maldita seja a inveja em nome de Jesus. Declare isso bem alto e Deus seja contigo. Vamos consagrar? Essa é a água do monte, ó. Vamos orar e beber um pouquinho dessa água em nome de Jesus, tá? Por favor, levante pro alto. Pai, o Senhor disse que é o nosso direito ser protegido, ser abençoado, ser feliz. Procede do Senhor o nosso direito. Não procede do mundo. Então, livra essa pessoa da inveja, da maldição, da língua felina, maligna. Meu Deus, guarda os teus servos da hora má, guarda do dia mal, protege, livra. Meu Deus, que a inveja não venha surtir efeito na nossa vida. Porque maior é aquele que está conosco nos guardando e nos protegendo. Eu abençoo a vida dessas pessoas e declaro a quebra de toda maldição chamada inveja. Que haja livramento, que haja proteção, que haja prosperidade. Tudo que a inveja fizer contra nós, o Senhor transforma em bênção na nossa vida. Afasta o invejoso do nosso caminho, meu Pai. Afasta a inveja, meu Deus. Tudo aquilo que está sendo destruído por causa da inveja, seja cancelado e anulado em o nome de Jesus. Abençoa a nossa água. Quando bebermos, caia por terra todo mal. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga Amém. Beba o seu copo com água. Glória a Deus, tá? Dá essa água para todo mundo que você quer abençoar. Joga essa água na sua casa. E a inveja não há de ficar aí. Em o nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Você está protegido e guardado da maldita da inveja em nome de Jesus, tá? Se inscreve no canal. Se precisar de mim, é só chamar. Ore por mim, que eu estou orando por você. Deus te abençoe. Daqui a pouco, às nove da noite, estaria ao vivo pela oração do Deus proverá. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.